1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6, gente carioca Gente carioca Gente carioca Gente carioca Boa tarde, boa noite, bom dia minha gente, gente carioca já entrando com força do Natal Bom, hoje a palavra da moda é empoderadas, vocês sabem disso Portanto, já existe um prêmio das mulheres empoderadas, que bom Cida Moraes esteve lá verificando tudo certinho Ela também é uma poderosa empoderada E gente carioca hoje invadindo aqui o primeiro prêmio de mulheres empoderadas Importantíssimo você assistir essa matéria que tá maravilhosa Rio do Mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana, Itanema, Cabo Frio Paquetá, Jacaré, Paguá Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império Fortela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu rio Das Mulheres Bonitas, Puxou, Vigelado, Vasco e Bota Todo E Fla-Flu Domingo É Sagrado Carnaval A produção é Valdião O Programa Empoderadas possui três anos de existência E ao longo desses anos ajudou e segue ajudando milhares de mulheres Cida Moraes desinvade aqui no Hilton Um evento maravilhoso Opa, opa, opa Eu já vou separando, né? Mais atleta, um ator que faz tudo Produtor, bailarino, diretor E mais atleta À frente de um programa maravilhoso Que é um projeto Do empoderamento feminino Que fala sério, né, Erika? É um projeto super importante Fundamental nos dias de hoje, né? Quando a gente tem o Brasil Ocupando a quinta colocação do ranking mundial De países onde mais se mata Se espanca, estupra-se mulheres Trabalhos como esse são fundamentais Pra gente poder estar aí ajudando A salvar vidas, literalmente Que é isso que a gente faz através desse trabalho Raul, você Porque você, na figura masculina Hoje representa, assim Graças a Deus tem homem aqui Pra defender as mulheres Porque é complicado isso É, o primeiro trabalho da Erika É essencial Pra toda e qualquer mulher Que às vezes nem sabe A gente estava conversando aqui Nem sabe que sofre abuso Porque o abuso vem primeiramente Psicológico Um abuso psicológico Começa uma repressão Silencioso Quando ela percebe Ela já está tomando um tapa Um safanão E aí a coisa pode crescer No nível a chegar ao óbito Então eu acho que sim Como homem, eu sofri uma agressão Eu tive uma mulher assassinada E isso pra mim É assim Como é que eu posso dizer? Não dá pra pensar É impensável Ou seja, que você um dia Acorde de manhã De noite Sua mulher foi assassinada Por um motivo estúpido Não importa Você assassinar uma pessoa Por algum motivo Que seja Principalmente uma mulher Que é indefesa Ou seja É um nível de covardia Que vai além da nossa imaginação Monstrosidade E o trabalho que a Erika Vem fazendo Não só no Rio de Janeiro Mas em outros 4 estados do Brasil E aqui no Rio Com mais de 25 mil afiliados Já não tem mais espaço Pra você ver Como é que As mulheres estão precisando Realmente entender O que é Uma agressão Física e emocional Eu acho muito importante O trabalho que ela vem fazendo Bom, Erika Eu sei que tem 30 postos Foco, né Que você Que as mulheres Podem se dirigir Como é que funciona Esse tipo de atendimento Os nossos polos hoje A gente está Nos 4 cantos Do estado do Rio de Janeiro Dividido em 30 polos A gente está Em Angra do Reis Em Búzios Petrópolis Nilópolis A gente tem um índice Altíssimo de violência Contra mulheres Que libera No estado do Rio de Janeiro Que é a Baixada Fluminense Nós estamos na Baixada Em São João de Militim Nilópolis Duque de Caxias E estamos chegando agora Em Nova Iguaçu Então assim Como é que funciona Os polos fixos Nós temos Aulas semanais De empoderamento Onde a gente tem Essa aula também De que a gente fornece Com professoras Altamente bem qualificadas Faixa preta Que são preparadas Por promotoras Por delegadas Por juízas São o corpo técnico Que prepara Capacita Nossa profissionais Da luta Porque a gente não ensina Mulher a bater em homem Então essas profissionais Elas dão aulas preventivas De segurança Para mulheres Então a gente ensina Mulheres a se antecipar E a reconhecer Um criminoso Em potencial Seja ele um estuprador Seja ele um abusador Um feminicida Um agressor Até mesmo Um importunador sexual Então assim Às vezes a mulher fala assim Ah mas o meu marido É maravilhoso Porque nem todos os homens São agressivos Existem os bons homens Os bons maridos Os bons companheiros O nosso trabalho Não é contra o homem É contra a violência Tanto é que a gente tem Homens incríveis Como por exemplo A gente tem o Raul Como pai do nosso trabalho Quando o Raul fala Que pra mim Chocou o país Quando ele Há 30 Exatamente Quase 30 anos atrás Ele perde brutalmente A sua esposa A sua companheira De uma forma assim Que rastrosa A gente tenta Tenta explicar E eu realmente A gente não consegue Mas a gente Quando uma mulher É morta Quando uma mulher É assassinada Tudo que está em torno dela Morre também O marido morre Os filhos morrem Os pais morrem Os amigos morrem A felicidade ali Em torno daquela família Tudo que girava Em torno daquela vítima Morre um pouquinho Então Quando a gente consegue Salvar a vida de uma mulher A gente também está salvando Tudo que está em volta dela E o nosso trabalho É sobre isso É sobre ressignificar vidas Reestruturar E literalmente Muitas vezes Até mesmo salvar vidas Às vezes aquela mulher Está com um marido Maravilhoso em casa Mas ela tem que pegar Um ônibus Ou um Uber Ou um táxi Ou uma van E nós temos números altíssimos De crimes de importunação sexual Que ocorrem dentro desses ambientes Segundo o Instituto Patrícia Galvão 97% das mulheres Que utilizam transporte público E privado Já sofreram algum tipo de assédio O abuso nesse ambiente Então a gente ensina a uma mulher Como ela pode se antecipar A ação De um importunador sexual Dentro de um metrô Dentro do ônibus E até mesmo Dentro de um carro de aplicativo Mas voltando aqui Uma polêmica Porque Nós mulheres Eu acho que a gente tem direito De utilizar o tipo de roupa Que a gente quiser E fazer o que a gente quiser Com o nosso corpo Isso é muito discutível Porque muitos homens Não, não Não pode usar minissaia Não, não O decote está provocativo O que você acha disso? Eu tenho três filhas E uma esposa Então A minha mulher sempre diz para elas O que você veste Às vezes é um recado Que você está dando De acordo com o lugar Que você vai Entendeu? Então se você está indo Numa festa Está indo mais exposta É porque você está Chamando uma pessoa Para conversar Agora uma coisa Ela tem todo o direito De se vestir Como ela quiser Mas ela tem que estar pronta Preparada Para esse tipo de homem Que não sabe Que tem que respeitar a mulher Independente Se ela esteja Com uma roupa de freira Ou se ela esteja Com uma minissaia Ou uma microsaia Não importa O direito que nós temos De andarmos Como nós quisermos A mulher também tem o direito De andar como ela quiser A roupa não é um convite Nós temos uma exposição Que roda o mundo inteiro Em que expõe roupas Que as mulheres Que foram estupradas Estavam utilizando No momento do crime Nós temos burcas Mulher estuprada Estava de burca Então a culpa do estupro Nunca é Não é da roupa A culpa do estupro É do estuprador É desse devaneio Do estuprador Com essa doença Esse maluco Nesse monstro Com certeza absoluta Por exemplo Eu soube de um caso Há pouquíssimo tempo atrás De uma senhora Dos seus quase 50 anos Estava Não era um Acho que era Não era o Uber Era aquele sócio do Uber E o motorista Em direção A casa dela Parou Viu que a rua Estava desentro E pulou em cima dela Ela não estava Oferecida Não estava Era uma senhora Não era uma idosa Mas era uma pessoa De mais idade E ela ficou tão assustada Ela falou assim Pelo amor de Deus Eu tenho tantas filhas Não sei o que Aí o cara falou Então pelo menos O celular eu vou ficar Eu soube que esse rapaz Foi preso Esse estuprador Foi preso Duas semanas depois Mas imagina você Passar por isso Dentro de um De um aplicativo Num carro de aplicativo É um absurdo Eu acho que tem Tem pessoas Que não podem Não estão prontas Para conviver na sociedade Não estão prontas Para ter pessoas Perto né Tem que ficar presa Tem que ficar lá longe Da gente É exatamente isso Bem gente Vamos continuar Porque tem muita coisa Rolando aqui Gente Carioca agradece Esses dois lindões E esse projeto maravilhoso Que essa dupla participa Que eu agora estou junto Eu só sou um convidado Quem manda mesmo é a Erika Ah só Um detalhinho Erika Você já aconteceu Alguma situação De violência com você? Sim Sim Na verdade o trabalho Começou depois De eu ter sofrido Uma tentativa de estupro Aos 14 anos de idade Porém aos 13 Eu já era Revelação nacional De Jiu Jitsu E sempre o meu foco Dentro da modalidade De Jiu Jitsu Sempre foi a defesa pessoal Daí vocês podem imaginar Como o rapaz ficou né Eu consegui Efetuar perfeitamente Ah coitadinho E aí eu me vi Nessa missão Que eu precisava Ajudar outras meninas E outras mulheres Para que elas pudessem Ter a mesma oportunidade Que eu tive De não se tornar Um número fatal Parabéns Parabéns Salve parabéns Mulheres empoderadas Fica com a gente Em troca de canal não Que já já A gente tem mais Bom Luisa primeiro Queria dizer que você Sempre linda Maravilhosa Entendeu Dez nota mil Para você Os anos não passam Para a Luisa Brunia Eu acho que não passa nada Linda Bom Falando em beleza Falando em momentos difíceis Você passou um momento Muito difícil Com essa história De violência doméstica Hoje você está aqui Levantando essa bandeira Para as mulheres Empoderadas Denunciarem Conta um pouquinho Para a gente Como é que foi isso Quando eu sofri Violência doméstica Na verdade A última violência Que eu sofri Foi violência contra mim Mesmo A violência doméstica Sofrida Ela já vinha Desde quando eu era criança Através dos meus pais A violência sexual Quando eu era garota Com 12 anos de idade A violência moral E sexual Quando eu comecei a trabalhar Com o modelo Então são sérias de violações Que as mulheres Sofrem ao longo da sua vida E que não reconhecem Então hoje em dia Como é uma pauta muito falada As mulheres esclareceram O que é uma violência Que não é só A violência física E nem só o feminicídio O que antecede isso É o que a gente tem que prestar atenção Então poder ser a voz De mulheres dentro do Brasil Fora do Brasil É um privilégio muito grande Mas você tem que ter coragem De levantar E expor sua própria história Para que as pessoas entendam Que toda mulher Sofre violência doméstica A violência doméstica Ela é democrática Demais da conta É complicado É muito complicado Mas existem formas De você sair do relacionamento abusivo Fazendo a denúncia O próprio Empoderadas Ele empodera mulheres A sair do relacionamento abusivo Reconhecendo as suas violações E fazendo a denúncia Que é a melhor forma De a gente se manter viva Bom, e você está viva Linda, maravilhosa Por isso, gente Denuncia Eu acho que a melhor coisa Que a mulher tem Para fazer Quando está vivendo Um relacionamento abusivo De fato É ligar para o número 180 190 O número 100 Qualquer tipo de violação E principalmente A sociedade Tem que observar As mulheres que sofrem Fazer denúncias anônimas Também A responsabilidade é nossa Como cidadão Com certeza Obrigada E sucesso sempre Obrigada Estamos aqui com a nossa Tenente Coronel Cláudia Moraes Que é minha prima Mentira, gente Não sei Bom, em primeiro lugar É um prazer estar te entrevistando Saber que você está à frente também Desse projeto De empoderamento feminino Conta para a gente Como é que surgiu essa ideia Sim, eu sou coordenadora Do programa Patrulha Maria da Penha Da Polícia Militar Do estado do Rio de Janeiro E esse projeto Que na verdade Hoje é um programa Em todo o estado Ele surge em agosto de 2019 Com a criação de grupos De policiais Especificamente para atuar Na fiscalização e acompanhamento De medidas protetivas Desde o início Que nós começamos em agosto de 2019 Já atendemos Mais de 30 mil mulheres Um número muito importante Em todo o estado Desde mulheres aqui Da capital do Rio de Janeiro Até as regiões do interior Comunidades Mulheres Até indígenas Nós já atendemos Nesse processo De acompanhamento E de fiscalização E dando segurança Para essas mulheres Em situação de violência Como é que é assim Para se identificar Essa violência Quando elas vão denunciar Elas têm muito medo Olha Tem vários fatores No momento Que leva essa mulher No momento da denúncia Muitas até pensam em desistir É o medo É a vergonha É a insegurança Algumas delas Realmente têm medo Que a situação Vá se agravar E eu sempre digo Olha Se a questão for medo É mais um motivo Para registrar Porque se a mulher Está ao ponto De ter medo Do que possa acontecer Porque isso de fato Pode vir a acontecer Então Numa primeira ameaça Numa situação Como um empurrão Um maltrato Tem que ser notificado Tem que buscar Porque é a forma Que a gente tem De romper o ciclo A mulher não pode esperar Ter um braço quebrado Ter um olho roxo Para poder pedir ajuda E quanto mais cedo Ela pedir ajuda Mais cedo Ela consegue romper E sair dessa situação E você acha que hoje Em 2020 As mulheres estão Estão denunciando Mais do que antes? Olha, eu acredito que sim Eu tenho visto os números Realmente aumentando E quando a gente fala De número de violência Contra a mulher A gente nunca sabe Se é a violência Que está aumentando Ou se é a notificação Que está aumentando Mas quanto mais A gente tiver espaços Como o seu De divulgação De falar sobre isso Isso encoraja as mulheres Porque muitas mulheres Que passam por isso Pensam que é só com ela Que a gente tem milhares De mulheres passando por isso Nesse momento Que eu estou falando com você Uma mulher está passando por isso A cada dois minutos No Brasil Uma mulher é agredida Então assim A gente está falando De coisas que acontecem Com muitas mulheres Mas a mulher Como é uma coisa muito íntima Ela acha que é só com ela Que ela é a única E não é Então ela tem que reportar Então espaços de visibilidade Como esse Fazem com que as notificações aumentem Que as mulheres comuniquem Se encorajem E denunciem Porque o primeiro passo É a denúncia Quando ela denuncia Ela está dando oportunidade Para que toda essa rede Que você está vendo aqui hoje Com a Empoderada Com a Secretaria de Mulheres Com a Patrulha Maria da Penha Com a Justiça Com a Sociedade Civil Para que essas pessoas Possam estender a mão Porque muitas das vezes Ela acha que ela não tem apoio de ninguém Mas tem Tem muita gente por essas mulheres O que elas precisam É saber que nós estamos aqui Bom, para denunciar A gente liga 190 ou Em caso de emergência É 190 A mulher está sofrendo Está naquela situação Está sendo agredida A primeira coisa que ela tem que fazer É ligar 190 Ou o vizinho Às vezes essa mulher nem consegue Então quem está Um familiar Entra em contato É prioridade da Polícia Militar Atender esses casos Se essa mulher está Num relacionamento abusivo Ela precisa saber qual é o encaminhamento Ela não sabe para onde ir Ela diz que é 180 180 é um número nacional Que vai orientar Onde é a delegacia Qual é a rede que tem Na região onde essa mulher mora De repente Não é uma mulher aqui da capital É uma mulher do interior Para onde eu posso ir O que eu posso buscar Então esse é um número importante Nós temos outros números também Tem diz que denúncia Tem muitos mecanismos Mas em caso de emergência Ligue sempre o 90 Obrigada Doutora Cláudia Morais Tenente Coronel Olha Tira o chapéu Porque é um projeto forte Feito por mulheres fortes Obrigada A gente já virou prima mesmo Gente carioca Com vocês Para vocês E levando o que há de melhor Nessa cidade maravilhosa Bem A gente está aqui Com a Cristiane Machado Atriz Que também sofreu violência E ela está aqui Para dar o depoimento dela Sobre como ela Ela se saiu Dessa história toda Como ela Ressurgiu Depois bonita e linda Como sempre É um prazer É um prazer falar com você De novo E com todos vocês Que estão assistindo A violência A gente tem que Tem que sempre ter Uma ideia Eu não fazia a menor ideia Assim Não tinha na proximidade Da minha vida Violência doméstica Até eu me deparar com ela Então assim A violência doméstica Ela não tem classe social Ela não tem etnia Ela não tem gênero Enfim Ela é uma Uma coisa Muito grave E que devasta A mulher que enfrenta A violência doméstica É uma coisa Muito devastadora E ela precisa Ter em mente Que é possível Sim Sair da violência Que é possível Sim É Transformar a sua vida Porque Normalmente O que acontece É que as mulheres Vítimas de violência E isso eu estou me incluindo Tá É a minha vivência Acha que isso não vai acontecer De novo Que isso foi um fato isolado E aí Quando você Se depara Que esse fato isolado Um dia Pode De fato Custar a sua vida E foi Eu cheguei Eu cheguei Nesse limite De ver De estar entre a vida E a morte E conseguir sair viva Então hoje Eu me sinto assim Numa responsabilidade É Mais do que como atriz Mas Como Verdade Sim Como uma sobrevivente De violência De dizer Que é possível Sair disso Que é possível Você reconstruir E não deixe De denunciar Porque você pode Não estar viva amanhã O primeiro O primeiro sintoma Aqui no caso A primeira característica De uma violência doméstica No caso Você nem Se deu conta Que você falou Que você estava Sofrendo violência doméstica Mas como é que você percebeu Como é que você caiu em si A violência psicológica Ela já inicia Ela já é o ponto Inicial de tudo E a gente Tem que se policiar muito Porque nós não percebemos Então Ah, você é burra Você não sabe fazer coisa direito Você não está se portando direito Você agora é uma mulher casada Eram coisas que eu ouvia Muito E eu falava Nossa Então tudo bem Eu era uma mulher suteira Agora eu sou uma mulher casada Mas o que eu estou fazendo De tão errado Então Esse julgamento Essa analogia Estranha E vai mudando De Sua roupa A minha profissão Então você vira Uma propriedade Você não vira A mulher Daquela pessoa E aí Eu só consegui perceber Quando chegou De fato A agressão Então hoje Eu fazendo Um Retrocesso Assim Eu vejo Eu já vivi A violência psicológica Então é muito importante A gente falar Da violência psicológica E denunciar Porque Você tem que Aos poucos Refazendo a sua vida E que é possível sim Eu estou aqui Para contar isso E para dizer Para todas as mulheres Que é possível Obrigada Cris Muito obrigada E denuncie Gente Denuncie Que isso é mais importante Né Se você está sofrendo Algum tipo de violência Às vezes a violência É tão silenciosa Que você não percebe Né É E quem tem que ter vergonha É o agressor Não é a vítima Ouviram né Fiquem com a gente Porque tem muita coisa Acontecendo aqui Hoje Nesse projeto Maravilhoso Que é das mulheres Empoderadas Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional Olá Eu vim aqui convidá-los Para o show Uma Viagem Musical Onde eu cantarei As músicas de Rosal Tomari Na qual eu fui convidada E vou interpretar Essas canções lindas Com essas letras maravilhosas Que ela se inspira E escreve com tanto amor Vai ser no dia 2 de agosto No Teatro Cândido Mendes Às 20 horas Aguardo todos lá Aniversário Festa de casamento O que você quiser Bodas de ouro Você pode ser a estrela No nosso programa Estamos abrindo agora O tempo que você quiser Uma hora Não, uma hora Uma hora é todo o programa 10 minutos, 5 minutos Vamos gravar o seu evento É só ligar Para a nossa produção Estaremos lá Está aqui o número Em abaixo Ligue para a gente Porque você vai ser Gente Carioca Uma grande atração Agora no programa Gente Carioca Rose Al Tomare Um show Que vem dela Imperdível Ela vem contar Tudo para a gente Em primeira mão Dia 2 de agosto Estaremos todos lá Até eu Uma participação Pequenininha Diz que é pequenininha Vai crescer Conversar com uma senhora Que é mestre da cultura Porque ela tem diversas facetas No meio artístico Porque ela é instrumentista Ela também arrisca como cantora Ela compõe suas composições Que são totalmente inéditas Premiada Festejada Festejada Honrada Ao meu lado Rose Al Tomare Exagerei? Você é muito maravilhosa Eu de uma bondade Muito grande Rose Você se despertou Para esse mundo artístico Porque você vem A sua trajetória é outra Da educação Então você Partiu para esse lado artístico A partir de quando? Eu quando tinha 9 anos de idade Meus pais me levaram a um show E a Adelaide Queoso Se apresentava Ela e o marido O Carlos Matos E eu fiquei impressionada Com aquele desenvolvimento dela Naquele instrumento Fiquei muito motivada Mesmo a ponto De não querer sair nem para almoçar Fiquei sentadinha lá Só ouvindo Quando fomos para casa Eu comecei a falar com meus pais Eu gostei tanto daquele instrumento Ai a moça toca muito bem Que coisa maravilhosa Quero tocar aquele instrumento Ai meus pais Não filho Você já toca piano Uma menina tem que tocar E piano Não uma sanfona Não é para uma mocinha Tá bom Mas tanto que eu insisti E que me matricularam na academia Mário Mascarens Lá em Niterói Mas daquela forma Que talvez seja fogo de palha Essa menina não vai continuar E tudo mais Só sei que no final de 3 meses Já tocava valsinhas E o professor Mário Mascarens Eu já gostava muito Do que eu fazia E via que tinha talento Mas a música inspiradora Foi a Adelaide Que quando eu assisti a Adelaide Eu fiquei impressionada Quando ela fala Uma pausinha Adelaide Chioso A grande Adelaide Chioso Foi esse ícone Da música popular brasileira Ícone da música popular brasileira Talentosíssima Impressionante a história dela também Ela é bem jovem E o pai ganhou o acordeon Em troca de uns móveis Que ele vendeu E o dono da loja Ele disse que não podia pagar No momento Então ofereceu o acordeon Levou o acordeon para casa Ele tentava tocar Mas realmente não conseguia Até que a Adelaide um dia Adelaide Chioso Um dia resolveu falar com a mãe Olha, eu vou pegar esse instrumento Porque eu estou sentindo Que eu gosto dele também Eu vou tentar E começou a usar Fazer Vai para aqui Ali Coisa e tal Acabou que Ela sentiu Que ela tinha Assim Um talento Diferente Tocava de ouvido Ela percebeu Que ela conseguiria executar E assim fez Assim sendo A mãe Levou numa Rádio Nacional Acho que foi Rádio Nacional E aí ela começou A se apresentar Um dia O pai ficou sabendo Que tinha uma pessoa Com o nome de Adelaide Chioso Que tocava acordeon Mas ele queria saber Não tinha outra filha Com esse nome Aí quando foi a casa A esposa disse Olha, eu não vou te contar É sua filha Que está tocando Aí ela começou a tocar Ele viu que realmente Ela tinha talento E daí ela foi E foi também atriz Muito talentosa E assim É impressionante Essa coisa de ela Tocar sem conhecer uma nota É muito talento É isso Foi essa história E eu fiquei desenvolvendo O acordeon Depois casei Já ficou mais difícil Mas no entretanto Com o marido que cantava Nas festas familiares Eu sempre acompanhava Aí levava o acordeon E a gente se apresentava E agora no presente Vamos falar da surpresa Do dia 2 de agosto Vamos partir para essa surpresa Você vai fazer um show Num teatro conceituadíssimo Ipanema Que é o Teatro Cândido Mendes Que tem a faculdade em cima Então você vem Então você vem com uma anturragem Você vem com uma equipe Muito importante Uma equipe que está trabalhando Muito em cima disso O que vai acontecer dia 2? Dia 2 estaremos lá Para homenagear Adelaide Quioso Tocarei algumas das suas composições E a nossa produtora Cida Moraes Que é um talento também E a nossa equipe maravilhosa Nós temos o Alceu Maia Cavaquinho de Ouro Do Brasil Temos o maestro Matheus Magalhães A Val também Uma pessoa muito talentosa E com uma honra muito grande Da minha filha Juliane Automari Está também interpretando As minhas músicas autorais De modo que é uma alegria Muito grande É uma satisfação imensa Estarmos juntos No dia 2 de agosto No Teatro Cândido Mendes Com esse evento Prodigalizado Pela nossa produtora maravilhosa Cida Moraes Às 20 horas Às 20 horas Agora você pretende levar Esse show para outros lugares também? Dependendo do resultado Eu acho que levaremos Por que não? Você faria em clubes Faria viajando Como é que você Qual é a sua ambição? É levar alegria às pessoas Onde estiver a música Eu estarei Você gravaria esse show Num tipo de um CD modernizado Hoje em dia tem outros nomes Você gravaria Fazer o show todo gravado? Eu acho que sim Que perpetua a vida toda isso Exatamente Deixar um legado Deixar um legado Para essa geração Eu acho isso bastante importante Tocar música Fazer música Para você é? É uma alegria Incomensurável É um prazer muito grande E toca Nas profundezas Da minha alma Eu gosto muito Fico muito realizada Pois é Então está feito o convite Nossa querida Rosa Otomari Dia 2 de agosto Às 20 horas O espaço Que é o Teatro Cândido Mendes Joana Angélica 63 Esperamos todos vocês lá Vocês não vão se arrepender Vão querer ver Mais semanas Que ela vai continuar Que ela vai continuar Tenho certeza Daqui a pouco Ela está toda semana lá Certo? Certo Como não? Foi um prazer Recebê-la aqui no Gente Carioca Estaremos juntos sempre O prazer foi todo meu Eu também sou gente carioca E uma pintadinha do show Da nossa querida Rosa Otomari É bem melhor assim Vamos ouvir? E uma pintadinha do show Sigo o mundo dos felizes É melhor viver assim Eu sou a saudade Que existe dentro de mim Sigo o mundo dos felizes É melhor viver assim Eu sou a saudade Que existe dentro de mim Esqueço o passado Que te fez chorar Pense no presente Que te faz sonhar Adoro a vida Com toda força e coragem Vamos somar no mundo E dividir amor E igualdade Vivo em busca do nada Vivo em busca do tudo Estarei sempre Com um olhar mais profundo Senti saudade Do que ficou de bom Da alegria Em momentos de esplendor Saudade não se toca Apenas sentimos Dá um aperto no peito Parece que explodimos Vai chorar Vai sorrir Mas mesmo assim Vai sentir Vai chorar Vai sorrir Mas mesmo assim Vai sentir Sigo o mundo dos felizes É melhor viver assim Eu sou a saudade Que existe dentro de mim Sigo o mundo dos felizes É melhor viver assim Eu sou a saudade Que existe dentro de mim Esqueço o passado Que te fez chorar Pense no presente Que te faz sonhar Adoro a vida Adoro a vida Com toda força e coragem Vamos somar no mundo E dividir amor E igualdade Vivo em busca do nada Vivo em busca do tudo Estarei sempre Com um olhar mais profundo Sentir saudade Sendo o que ficou de bom Sendo o que ficou de bom Da alegria E momentos de esplendor Saudade não se toca Apenas sentimos Dá um aperto no peito Parece que explodimos Mas faz chorar Faz sorrir Mas mesmo assim vai me sentir Faz chorar Faz sorrir Mas mesmo assim vai me sentir E o professor de música esteve com a gente Musicista da melhor qualidade Matheus Magalhães Aplausos para ele Sabe tudo de música Bom, conversar com gente talentosa É muito importante Gente que trabalha com a música Com o MPB E que está sempre junto De um show novo Um show que está para chegar Matheus Magalhães Aqui ao meu lado É um prazer recebê-lo No Gente Carioca Você é carioca? Não, eu sou mineiro De coração carioca Já faz 20 anos Que eu estou aqui no Rio Mas sou mineiro de nascimento Você é músico também? Você ministra aulas também? Isso, eu sou professor de música Eu tenho uma escola de música Que a gente atende o Rio de Janeiro todo A gente atende a região sul A região norte E vamos até você E temos nosso estúdio aqui em Botafogo também Que a gente atende gente do Rio de Janeiro todo E do mundo Que a gente também dá aula online Agora o violão Ficou um pouco de lado depois da guitarra? Você acha que não? Não, não O violão nunca vai perder o seu lugar na história da música Por ser um instrumento tão eclético Que toca qualquer tipo de música Que a guitarra não faz Mas o violão é universal Todo mundo pode tocar um instrumento? Todo mundo tem essa facilidade? Ou tem retenções? Todos podem A gente aprende na faculdade Que todos são criaturas musicais Alguns têm mais facilidades que outros Mas todos são capazes de desenvolver seu lado musical E o acordeon? Vamos chegar lá Estamos chegando Estamos chegando Estou chegando lá perto E o acordeon? Você já conhecia? A sanfona também, né? A sanfona e o acordeon tem diferença? Não São apenas nomes Em regiões que são populares Em certas regiões No sul é gaita Muita gente fala sobre acordeon aqui no sudeste Região norte Região nordeste Apelidou de sanfona, né? Bom, você vem agora com um show novo, né? Dia 2 de agosto Estamos sabendo que estão se preparando Ensaiando bastante E trazendo Rosa Automar e seu grande elenco Karina Ducstrada também está no elenco Pois é Juliane, né? Juliane está com... Juliane Eu sempre erro o nome dela Eu acho que é paixão Paixão recolhida É, pode ser Então A gente está preparando um grande show Em homenagem a Adelaide Chioso E pretendemos fazer uma viagem musical Passando por vários continentes E chegando até o Brasil Onde a sanfona tem o seu sotaque único Que é a Rosa Automar E que vai ser a nossa intérprete principal do acordeon Nesse espetáculo Por falar intérprete Eu vou te aproveitar um pouquinho Para você tocar alguma coisa para a gente do show É possível? Vamos fazer Vamos fazer um É... Não, vou fazer aqui uma É o aconchego, né? Aconchego Lá nesse show Eu juntamente com o Rosa Automari A gente vai arrebentar lá E vamos trazer o melhor da música brasileira e do mundo E um beijinho doze Em homenagem a nossa querida Adelaide Chioso Esse tributo Essa mulher que é o ícone de tudo Atriz, cantora Rainha do rádio Então Grande colega Ela é muita amiga minha também Cheguei a trabalhar com ela Eu sabia que eu comandei o show dela no teatro Miguel Lemos Que já ia se transformar em Brigitte Blair Aqui em Copacabana Eu trabalhei com ela Eu lembrei outro dia É muita coisa Mas acabei lembrando E um Paulo Terra Que é o empresário Me chamou Você quer comandar Contar a história dela no palco E eu fim com ela Eu acabei lembrando há pouco até Então Beijinho doce Beijinho doce Eu me lembro mais de uma outra música Chamada Cabecinha no Ombro Que eu me lembro da infância E regravações de Almi Sater Sérgio Reis Chita Rosinho e Chororó Teve várias gravações E eu fui descobrir a primeira gravação Com Adelaide Chioso E com a nossa querida Rosa Otomari Que está encabeçando esse show Então vamos acabar Vamos embora Cabecinha no meu ombro Vamos lá Acosta a tua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo tuas mágoas Todas para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Vai embora Mas volta para o Teatro Cândido Teatro Cândido Mendes Data, hora e local Dia, se não me engano Dia 2 de agosto Às 19 horas 20 horas 19 é que a gente vai estar lá Mas 20 horas Começa o espetáculo Isso aí Cândido Mendes em Ipanema Da cidade não está funcionando É bom lembrar Cândido Mendes Jorna Angélica 63 Imperdível Obrigado Pela sua parte musical No programa Gente Carioca E você já é gente carioca É isso mesmo Mineiro Mas carioca já 20 anos de Rio de Janeiro Já acostumei com esse calor aqui Fernando Resch Para o Gente Carioca E um clipe para a gente ouvir E degustar Forró da alegria Claro Rosa Tomara e Matheus Magalhães No ar Percebe o bem Vamos festejar Todos os dias O dia mundial Sem melancolia Onde a sabedoria Só dará espaço para a alegria Onde a sabedoria Só dará espaço para a alegria Quanto mais sei Finjo que nada sei Pego a sanfona Minha amiga e companheira E começo logo a tocar Sacode o corpo Dona Maria Vamos dançar agarradinho Coração com coração Pra deixar saudade Nessa noite de emoção Sacode o corpo Dona Maria Vamos dançar agarradinho Coração com coração Pra deixar saudade Nessa noite de emoção Alegria sem fim Vamos festejar Colar rosto com rosto E deixa o mundo se acabar Alegria sem fim Vamos festejar Colar rosto com rosto E deixa o mundo se acabar Puxa esse fole Rússia ao tomar Vamos festejar Todos os dias Um dia mundial Sem melancolia Onde a sabedoria Onde a sabedoria Só dará espaço Para a alegria Onde a sabedoria Só dará espaço Para a alegria Quanto mais sei Sinto que nada sei Pego a sanfona Minha amiga e companheira E começo logo a tocar Sacode o corpo Dona Maria Vamos dançar agarradinho Coração com coração Pra deixar saudade Nessa noite de emoção Sacode o corpo Dona Maria Vamos dançar agarradinho Coração com coração Pra deixar saudade Nessa noite de emoção Alegria sem fim Vamos festejar Colar rosto com rosto E deixa o mundo se acabar Alegria sem fim Vamos festejar Colar rosto com rosto E deixa o mundo se acabar Obrigado, Rosel Tomás Percebe o bem Olá, gente! Eu sou Matheus Magalhães Professor de Música e Músico Convido a todos vocês Para estarem no Teatro Cândido Mendes Dia 2 de agosto Às 20 horas Iremos fazer uma homenagem À grande acordeonista Adelaide Chioso Juntamente com o Rosel Tomari Aguardo vocês lá Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Os programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional E reprisando uma matéria que sempre de grande importância Os 74 anos de Israel Na nossa frente sempre a vereadora Doutora Tereza Berger Descer as escadas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro é muito importante Principalmente numa data como hoje Onde se comemora Os 74 anos da independência do Estado de Israel Tudo começou com o deputado Gerson Berger Vereador, deputado O grande líder da comunidade judaica Sua esposa Manteve Manteve essa tradição São 30 anos já A vereadora Tereza Berger Hoje estamos aqui Para marcar essa data Para comemorar essa data Viva Israel Gente carioca do lado de Israel Tereza Imagina se eu não venho Gente carioca Gente carioca está presente Claro Que prazer Essa tua iniciativa de fazer esse evento É muito importante Eu tinha que vir E como é que teu coração está no momento Quase começando Olha O meu coração está muito feliz Principalmente porque nós estamos vendo o plenário cheio É o primeiro evento que eu realizo após a pandemia A gente sempre fica muito preocupada com a presença do público É importantíssimo É fundamental Há 30 anos que nós celebramos na Câmara Municipal O aniversário do Estado de Israel Dando continuidade A uma iniciativa do meu querido Gerson Berger Ele começou e nós estamos dando continuidade E será assim Sempre que eu estiver Nesta casa Enquanto eu estiver vereadora Nós sempre celebraremos o aniversário do Estado de Israel Que é tão, tão importante para todos nós E para a humanidade Por tudo que ele contribui Em primeira mão Nós estamos ao vivo O que vai acontecer hoje? Tem Varda? Tem Varda Tem Tem a nossa querida Clarita Pasquim Tem Eu tenho o Denis Flumin Que canta maravilhoso Temos o nosso embaixador Temos o nosso embaixador Enfim, vai ser sem a menor sombra de dúvida Uma tarde abençoada Uma tarde maravilhosa Como Israel merece Parabéns pela sua iniciativa De coração que vai bater mais forte Mas por muita razão E você é uma mulher que é nossa líder Não tem jeito Ah, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada E você é uma mulher que você vai ter E você é uma mulher que você vai ter Amém. 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 Temos relações fortes. Até, na minha embaixada, em Brasília, tivemos orgulho e prazer de ter meus colegas da Emeritus Ale zien. e da Bahrein. Fizemos até uma celebração de Hanukkah juntos, coisas que foram inimagináveis poucos anos atrás. E isso é a direção e a trajeção, eu acho, do mundo agora, de conexões, de paz, de tolerância. Isso é voz que é difícil apagar. Agora, a comunidade judaica é presente muito em Brasília? Em Brasília. Tem muita gente, eles participam dos movimentos judaicos em Brasília. Sim, sim. Tem comunidade judaica em Brasília, tem contribuição. Olhando aqui no Rio, mas também em Brasília, a comunidade judaica sempre era uma parte inseparável da sociedade brasileira. E eu, como israelense e como judeu, tenho muito orgulho nessa contribuição da comunidade judaica para o Brasil. Temos dois juízes no STF, diretora-geral do Senado, Davi Alcolumbre era o presidente da Câmara dos Deputados. E eles levantam essa bandeira de orgulho, porque o Brasil é um país que está baseado nesses valores judeu-cristões. E celebra um de cada cinco pessoas que chegou aqui, todos esses nomes, Pereira, Oliveira, Carvalho, Luz, são pessoas que têm esse passado e herança judaica. E eu tenho muitos brasileiros que estão agora correndo atrás de seus raízes judaicos. Então, isso é um tecido maravilhoso da sociedade brasileira. Portugal e da Espanha, né? Sim, correto. Bom, thank you very much. Shalom. Shalom, muito obrigado. Leitra otto, posso falar? Leitra otto? Leitra otto. Muito obrigado. Shalom, Leitra otto. E viva os 74 anos. 74 e para muito, muito, muito mais anos. E feliz 200 anos para o Brasil daqui a pouco. 74. 74. A FIES da nossa casa sempre foi, será sempre. É um esteio do Rio de Janeiro. E conversar com o seu presidente aqui, nosso querido Alberto Cohen, que maravilha, né? Encontrá-lo aqui. E essa festa que é hoje, né? Isso é muito importante. Como é que você vê essa realização da Tereza Berger? É muito importante nós podermos comemorar os 74 anos do Estado de Israel aqui na Câmara Municipal. Nós, como judeus brasileiros, temos que comemorar porque o Estado de Israel é a volta dos judeus após mais de 2 mil anos de exílio, a terra dos nossos ancestrais e é parte da nossa identidade judaica. Os grandes representantes da comunidade judaica estão hoje aqui presentes, é claro, e representando o memorial. Esse memorial é eterno, né? E é sempre. Você é uma lutadora, né? Porque é um espaço teu e mulher. Que bom, né? Isso. Nunca foi mulher a chefona? Na verdade, eu acho que o maior mérito hoje coincidindo com a cerimônia aqui é da vereadora Tereza Berger porque ela implementou aqui na Câmara em 2017, né? A aprovação da criação, da construção desse memorial aqui no Rio, que foi há quase 30 anos acalentado antes pelo deputado Gerson Berger. Então ele o idealizador, ela implementadora e eu com muita honra exerço o papel no momento de diretora curatorial educacional desse memorial que veio para marcar uma posição da nossa cidade, uma posição política e ética de quem diz realmente não ao totalitarismo, não ao preconceito e sim à liberdade e à democracia. Então, em breve a gente vai estar aí com o memorial aberto a todos, lembrando de todas as vítimas de holocaustos, os judeus e todos os outros grupos também vitimados e a gente vai dizer junto, holocausto nunca mais. Exatamente, holocausto nunca mais, gente carioca assina embaixo. 74 anos da independência do Estado de Israel e 3.500 anos de pura tradição, tradição judaica, um povo que sofrido, que veio de baixo e hoje em dia Israel é uma potência, uma potência internacional. Gente carioca esteve aqui nesse evento tão importante, comandado pela vereadora Tereza Berger. Ouviram do Ipiranga as margens placidas, de um povo heróico, um bravo retumbante, e o sol da liberdade vai nos fugidos, brilhou no céu da pátria nesse... Super vídeo produtora, equipe altamente especializada, equipamentos de última geração, guarde suas lembranças para sempre, gravações de eventos, programas e reportagens, recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo, qualidade profissional. Olá, eu sou Rosa Otomari, vou fazer um show no dia 2 de agosto, no Teatro Cândido Mendes, uma viagem musical. Será um tributo à talentosa Adelaide Chioso. Única apresentação. Um beijinho doce para vocês. Imperdível! Cida Moraes, Fernando Resto e Gente Carioca, um programa de variedade mostrando tudo o que há de melhor no Rio de Janeiro. Aqui na TV comunitária do Rio, sexta pra sábado, meia-noite, canal 6 da NET, Gente Carioca. Olá, eu vim aqui convidá-los para o show Uma Viagem Musical, onde eu cantarei as músicas de Rosa Otomari, na qual eu fui convidada e vou interpretar essas canções lindas, com essas letras maravilhosas que ela se inspira e escreve com tanto amor. É, vai ser no dia 2 de agosto, no Teatro Cândido Mendes, às 20 horas. Aguardo todos lá. E assim chegamos ao final. Queremos sempre dar parabéns a esse bairro que é conhecidíssimo no mundo todo, pela sua beleza turística, pelos seus bares, seu jeito carioca, que é a Copacabana. Completando muitos anos de vida. Eu também sou morador de lá e também sou um grande expoente do bairro, graças a Deus, eleitos por eles, como o rei de Copacabana. Obrigado por essa nomeação, essa brincadeira, mas eu achei da melhor qualidade da imprensa local. Estaremos nos eventos todos, claro. Esse domingo estarei no palco, ali na frente, entre Santa Clara e Figueiredo. Fui convidado para falar umas palavras sobre o Copacabana. Estarei com o microfone. Obrigado pelo convite e até semana que vem. Amém, gente, um pátria amada, Brasil, deitado eternamente em peço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do mar. Percebe o brilho.